Brasil, esse vídeo é nosso! Olha e vibra com essa notícia! O cantor lulista Chico César teve um show cancelado no município de Toledo, no interior do Paraná. A população boicotou e o prefeito cancelou. A população de Toledo mitou e desmamou a mama África. Em 2022, quase 70% dos votos válidos no município de Toledo foram para o nosso mito. E olha aqui o que o Chico César falou dos bolsonaristas. O querido quer derrotar o bolsonarismo? Vai fundo, sonhar não custa nada. Mas ganhar dinheiro com o bolsonarista não vai não. Pega, bem feito, boicotado e cancelado. Fez merda com a população do Brasil e depois volta com a cara mais limpa do mundo para se lambuzar com o dinheiro do contribuinte. Pau que dá em Francisco também dá em Chico, César. E que os prefeitos bolsonaristas desse país façam como prefeito do município de Toledo. Não contrata lulista. Hoje é dia de fazer raiva para lulista. Esse vídeo é nosso. Compartilha ele. E aí E aí E aí